Oi meus chuchus, tudo bem com vocês meus amores? Hoje estou eu aqui, minha pessoa, em mais um vídeo, como vocês podem estar vendo aí no título do vídeo que eu vou mostrar comprinhas desse mês de julho. Foram poucas coisas, mas eu achei muito legal pra mostrar pra vocês. Ontem eu fui na 25 de março, você que é de São Paulo, você que me assiste que é de São Paulo, vocês conhecem, a famosa 25 de março. Eu fui comprar algumas bijuterias lá, que assim, que tá super em alta e eu quis usar também, porque eu quero ficar em alta também. Igual todas as pessoas. E não comprei coisas só pra mulher, você que é homem, calma, respira que eu comprei coisas pra homem também, tá bom? Eu não comprei coisas só pra mulheres, porque meu público não é só feminino, mas também tem um bom público masculino. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, meus amores, há uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês, vou mostrar pra mim, vamos separar por cor. Eu vou mostrar as cores escuras primeiro. Ó, eu comprei essas pulseirinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Eu vou mostrar detalhe por detalhe, tá bom? Ó, essa daqui, gente, eu achei super, super, super linda. Essa aqui. Tá mostrando? Tá. Aí, gente, ó, cada uma tem um desenhinho, cada uma tem um desenhinho, e atrás de cada desenhinho tem um, opa, tem um nome. E tem um desenho que a gente vai vendo, que dá pra saber qual que é o nome atrás. E eu achei muito, muito lindo. São um, dois, três, quatro. Aí tem amor. Amor. É vida. Opa. União. E esperança. Cadê a esperança? E a esperança. Eu vou mostrar primeiro, depois eu falo o valor de todas, tá bom? Aí tem essa aqui, muito bonitinha. Aí tem essa daqui, gente, que ela é muito linda. Ela tem tipo um, parece um corinho, sabe? Ela parece tipo um corinho. Ela é muito, 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 muito fofa. Essas pedlinhas aqui, ó. As pedlinhas muito lindas, muito lindas, muito lindas. Aí, tipo, ela tem um elastiquinho, aí ela é facinho de pôr, sabe? Tem essa. Essa daqui também pretinha, que eu amo preto. Amo, 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 amo preto. Muito, muito, muito. Ó, aí ela vem com essas... Esses negocinhos aqui, sei lá o que que é isso. Mas é bonito. Tem essa daqui também, que ela é tipo um corinho. Ela é um elastiquinho, ó. É um elastiquinho, não sei se dá pra vocês verem certinho. Ó, aí vem aquela conchinha lá. E a florzinha. Aí, essa daqui, gente... Essa, eu comprei 10 pulseirinhas, né? Essas daqui são uma das 10. São as 4 das 10. Eu paguei, em cada uma, 1 real. Então, vamos dizer que aqui já foram 4 reais de pulseira. E, tipo, você, pra começar, já é super... Já dá pra você usar com 4 reais e já compra um monte de pulseira. Aí, vamos lá. Aqui, vamos ver... Essa aqui que saiu por igual, ó. Essa aqui, ó. Essas daqui são simplesinhas, ó. Mas elas são muito, 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 muito lindas. Essa aqui é marronzinha com prata. E a outra é azulzinha com prata. Mas são muito, muito perfeitas, sabe? Pra usar assim. Eu acho ela muito linda. E vamos ver a outra. Vamos ver agora pra... Essas... Eu tenho essa vermelha e a rosa. Gente, eu não gosto de ser a rosa nem vermelha. Mas eu me apaixonei por essas duas. Me apaixonei, me apaixonei mesmo. Aí tem... Ela tem esse detalhinho aqui, ó. Muito fofo. E elas são as corinhas muito lindas. E tem essas duas aqui que eu não tenho coragem de usar ela com essas outras aqui. Eu não tive coragem de usar. Porque ela é perfeita. E dá pra ela usar, tipo, fazer um estilinho só com ela, sabe? Usando só ela. Ela parece amarela. Ela é meio douradinha. Aí ela tem umas folhinhas. E tem essa branca também. Que, tipo, ela combina muito, muito com essa daqui. Essa branquinha. Olha. Opa, parece que a branquinha... É, ó. Tá certo. Olha a branquinha. Que linda. Muito, muito linda. E ela é super simples. E ela é muito bonita pra usar ela. Só ela. E eu falei, também quero comprar pra você uns acessórios pra poder usar. Quando a gente for fazer vídeo, né? Que fica bem mais bonito, né? A gente com acessórios. Aí... E agora, gente... Ah, não. Ainda falta coisa feminina. Tá bom? Calma aí, homem. Já vou mostrar pra vocês, já. Eu comprei, gente, esse colar que tá super em alta. Super em alta mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou mostrar cada pedacinho. Que é aquela gargantilha, um colar maior e aquele que vem sobre o peito, sabe? Eu vou mostrar primeiro sobre aquela que vem aqui no meio. Aqui, assim, ó. Olha. Ela é uma folhinha. Eu escolhi. Aí vem a... A rosinha. Rosinha muito linda também. E por último, vem essa pedrinha aqui, brilhosinha, que eu achei muito fofinha também. E foi a única que eu escolhi. E essa aqui eu paguei sete reais... oito reais, perdão. Paguei oito reais nela. E olha que linda. Ela é aquela que vem a gargantilha aqui. Nos meus próximos vídeos vocês vão ver eu com ela, né? Mas ela é muito fofinha, muito fofinha mesmo. Ela tem essa aqui, a pretinha, gente. O que eu gosto é daquela mãozinha, assim, sabe? Eu achei muito linda. Olha. Porque ela tem essa mãozinha, ó. Às vezes a mãozinha é assim, a mãozinha é assim. Mas ela é muito perfeita. E aqui, eu peguei tudo um real. Gente, um real em cada uma dessas aqui, ó. Um real. Vendo? Perfeitas, lindas. E você faz um estilinho muito lindo. E essa aqui, que eu não falei, oito reais. Então, foi tudo dezoito reais. Uma coisinha super barata e bastante coisa. Então, você que é daqui, você tem sorte, né? Então, aproveite, tá bom? Agora, eu vou mostrar outras coisinhas. Essa daqui foi... Onde a gente fez um trambique lá, o outro foi sete, o outro foi dez, o outro foi quinze. É isso aí. Eu não sei o valor. Essa daqui direito, mas eu vou mostrar pra vocês. Essas pulseirinhas também, que ela tá super em alta também. Elas são masculinas. Que você vê aí os youtubers da vida usando. Meu esposo comprou pra ele. E eu achei muito linda. Aí, tem essa daqui também, ó. Essa daqui... Ui! Essa daqui também, ó. Muito linda. Que a gente, como a gente é católico também, aí a gente comprou umas também com coisas do aspecto católico também. Achei muito linda. Essa daqui também. Você que também é da igreja, você quer que você fale que você não pode ter estilo, ó. Você pode ter estilo assim, ó. Tá vendo que perfeita? E é essa daqui. Ó. Essa daqui, você aí, ó. Que gosta de reggae. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Essa aqui eu pegaria até pra mim. E por mais duas últimas. São essa aqui, que tem uma âncora. Ela é muito linda, essa âncora. E por último, essa daqui, ó. Essa daqui, que ele é um corinho com... Corinho marrom. Corinho preto com corinho marrom. E esse daqui foi os valores que eu falei. Foi entre 10, 7, 15. E seis pulseirinhas também. Muito, muito estilosa, sabe? Porque eu dou muito valor a esses caras que fazem essas coisas, sabe? E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês são as minhas coisinhas que eu comprei também. E eu quero falar pra vocês que eu conheço... Lembra no vídeo lá do Amanda Responde que eu falei que meu sonho era conhecer a Bia do Boca Rosa? Eu conheci ela e eu comprei uns produtinhos da Vult. E eu consegui conhecer ela. Eu vou colocar a fotinha aqui em algum lugar. Sobre... A foto que eu estou com ela, você não viu. Tá lá nas minhas redes sociais também. E eu vou estar pondo aqui. Aí eu comprei esses três produtinhos. Três produtinhos, não. Esse batonzinho da Vult. Gente, esse batom da Vult roxo. Que eu achei lindo. Porque no início que eu não comprei, eu pensei que ele não ia ser legal. Que não ia combinar comigo. Mas super combinou. Ó. Ó a cor dele, que perfeita. Viu? Esse... Aí tem um corretivo, gente. Eu nunca usei corretivo na minha vida. Estou amando, amando mesmo usar corretivo. E eu acho assim que mulher... É necessário uma mulher ter um corretivo. E eu paguei super baratinho, gente, nesse corretivo. Olha. Ele é o da Vult também. Ele é o... Deixa eu ver... Deixa eu ver a cor dele se eu achar aqui pra vocês. Ele é a cor 1. Ele é a cor 1 da Vult. E eu acho muito boa. Eu só uso maquiagem da Vult. E esse aqui é o batom cor 73. E por último, esse lápis delineador da Vult também. Eu não sei usar, mas eu estou amando ele pra corrigir sobrancelha. Pra essas coisas. Eu acho ele muito perfeito. Eu gostei muito. Eu vou aprender a fazer ele. Porque ele é legal pra fazer esfumado. Você delineia e faz o esfumado. Gente, e por último... A última coisa que eu quero mostrar pra vocês... É esse batom lindo, lindo, lindo que eu estou usando. É esse aqui, ó. Ele é muito perfeito. Ele é da Ricoste. É esse aqui. Eu adorei ele. Ele é da Ricoste. Ele foi R$11,00. E muito, muito, muito bom mesmo. Eu comprei na Galeria Pajé. Foi nessa loja aqui. Bela Acto. Nessa loja Bela Acto. E assim, gente. Eu recomendo muito, muito, muito. Vocês virem que as meninas... É um amor de pessoa. Eu adorei. Foi a primeira vez que eu fui naquela loja. E tipo, vou voltar muitas e muitas vezes. Opa. A minha sogra também, ela comprou um batom também dessa marca. E eu estou gostando muito. E ele é mate. Ele é sequinho, ó. Não sai, ó. Ele é muito bom também. E lá eles vendem tudo que é tipo de maquiagem. Maleta, paleta. É... Tudo. Tudo eles vendem, entendeu? Pincel. Acho que pincel também eles vendem. E eles... O que eu achei legal é que eles também fazem entrega. Eles também têm o WhatsApp. Aí você pode estar falando lá. Mandando mensagem, perguntando se tem um produto ou outra coisa. E eles vendem... Assim, a... Eles vendem da Vult, da Dylos. Ele vende da Max Love, né? Da Max Love. Essa Ricote. Da Ruby. É Ruby. Não sei o que lá. Que ela saiu. Ele vende. Ele é na rua 25 de março. Se você quiser ir. Eu recomendo muito. Na Galeria Pagé. Mezzanino. Mezzanino. No centro de São Paulo. Aí tem o numerinho também. Se vocês quiserem ligar. Se vocês se informarem melhor sobre os produtos. E eu recomendo muito, muito, muito. Que elas são maravilhosas. As meninas que atenderam. Tá bom? Beijinho, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As redes sociais vão estar passando aqui. Beijinho. E até o próximo vídeo.